Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Nathan E hoje eu estou preso no quarto de novo Eu quero descobrir Olha o seu dia que eu vou descobrir Quem tá me prendendo E agora eu vou ver Deixa eu vir aqui Tem nada de pista Então Vou, deixa eu tentar achar alguma coisa aqui Vai ver se acha alguma pista Gente eu não achei nenhuma pista Escuta um barulho Escuta um barulho Escutou? Escuta um barulho Escuta um barulho Escuta um barulho